O Diário de Notícias do Funchal é um dos 31 jornais centenários que existem atualmente em Portugal, com publicação contínua. No Teatro Baltasar Dias é possível saber mais sobre estes jornais, numa exposição patente ao público até 28 deste mês. A iniciativa é da Associação Portuguesa de Imprensa, que está a tratar de uma candidatura a Património Cultural da Unesco, tal como explica João Palmeiro. Primeiro, o olhar muito espantado, às vezes incrédulo, com que os estrangeiros com que eu me dou muito, nas organizações internacionais que a Associação está presente, que me falavam quando eu dizia, ah, temos em Portugal 30, ou 31, ou 33 jornais que há mais de 100 anos se publicam continuadamente, sem interrupções. é uma coisa que, nos países da Europa e mesmo na maior parte dos países de fora da Europa, isso não existe. Portanto, existem muitos jornais com mais de 100 anos, como em Portugal existem outros, mas que tiveram ao longo da sua história interrupções, por guerras, por colapsos das empresas, por catástrofes naturais até. Agora, ter um acervo como aquele que nós temos, e que aqui se pode ver até no quadro que representa o país, que está, um, bem distribuído pelo país, com uma ou duas exceções, que tem regiões que têm mais do que um jornal, tem cidades que têm mais do que um jornal centenário. E isso começaram a dizer-me, isso é uma coisa que nós nunca ouvimos e nunca vimos. Bom, e então, quando foi o lançamento dos 120 anos do jornal de Santarém, que foi já há uns 12 anos ou 11 anos, nós decidimos criar primeiro um grupo de jornais interessados. Esse grupo foi-se alargando, nasceu a ideia de lançar um projeto de candidatura a património cultural e material da Unesco e é aí que estamos. O Presidente da República, o ano passado, no 25 de Abril, controcou a Associação por esta iniciativa. Estamos na terceira volta. Quero eu dizer que, sem entrar em muitos pormenores, por duas vezes tentámos soluções que não estavam de acordo com o modelo que a Unesco impõe. Penso que agora, finalmente, encontramos um caminho e que, portanto, durante este ano, que é o ano do património europeu, conseguiremos chegar com o processo até ao fim. Nos Açores resistem quatro jornais centenários na Madeira 1. Os Açores são nove ilhas, a Madeira são duas ilhas, portanto, eu acho que esta é a óbvia explicação. No entanto, seguramente que, e estamos também a assistir isso hoje em dia na Madeira, a existência de jornais diários que concorrem entre si de uma maneira sã e transparente vai, com certeza, ajudar a que os que estão cá fiquem por mais tempo. Numa altura em que se questiona a sobrevivência do papel face às tecnologias, prevê-se em breve a entrada de mais jornais para o rol dos centenários portugueses. Este ano vão entrar mais duas. Só não estão ainda aqui porque a primeira entra em março e a segunda, suponho que é em junho e nos próximos cinco anos temos mais nove que completarão cem anos. Possivelmente até poderá haver uma ou outra que ela própria não está ainda consciente, já existiu aqui alguns casos em que as próprias publicações não tinham consciência e depois foram ver, sobretudo porque o princípio é que tem que estar em publicação contínua, quer dizer, não pode ter tido interrupções ao longo da sua história. Portanto, eu não acredito que em circunstâncias atuais e com esta iniciativa seja possível no futuro que se uma publicação destas tiver grandes dificuldades que não haja quem queira ajudar aquela que continue a integrar este importante e valioso modelo do património material português. Para já é possível conhecer 31 jornais centenários portugueses numa exposição patente ao público no Teatro Municipal Baltasar Dias.